Os melhores da gastronomia e hospedagem E toda a sua equipe está pronta para bem servir a todos vocês Aliás, aqui o atendimento é personalizado Aqui tem um ambiente com aquecimento Aqui você encontra os quartos simples, o duplo, o triplo, o estándar A suíte, tem salão para eventos Olha, é realmente um local muito convidativo Muitas pessoas vêm para cá de várias partes do mundo Inclusive grupos organizados Venham para cá A Elisiraz está pronta e com toda a sua equipe para bem servir a você Hotel Recanto das Camélias Bom Jesus, Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul